Fala galera, sejam bem vindos ao canal Let's Play e hoje eu trago para vocês esse novo jogo de sobrevivência para Android Que é nada mais é do que uma cópia de Last Day 1 Earth, tá? E antes aqui galera de me falar sobre o jogo e tal, eu gostaria de estar pedindo desculpas por esses dias aí sem vídeo, né? Mano, completou 5 dias hoje cara, mas é assim pessoal, o motivo velho foi que o meu gravador não estava gravando alguns jogos que eu queria postar Não estavam lançando tanto jogo, mas enfim né velho, eu vou trazer para vocês a gameplay do Last World E antes de falar um pouco mais sobre o jogo né, eu também gostaria de agradecer a vocês pelos 1k do canal Tá? Me inscritos, agradeço de coração velho, então tipo, muito obrigado velho Tipo, não é só um número tá ligado, eu curto demais o canal e tipo, é basicamente isso né mano Eu gosto demais do canal e vou tentar estar sempre melhorando aí, enfim Bom galera, agora o jogo que eu vou trazer para vocês é Last World Um joguinho cópia do Last Day 1 Earth e tal, já tem aqui um Dalmaton, um cachorro aqui que eu acho que ele vai nos ajudar né Deixa eu equipar essa camisa aqui, como é que eu equipo? O jogo tá em chinês velho, eu não sei se tem outras opções de linguagem Eu acho que isso aqui é chinês e tal mano, vamos lá, vamos lá Ah galera, não preparei nenhum especial tá, então tipo, é, é, eu só fico aqui meus agradecimentos a vocês mesmos tá, enfim Primeira vez que eu entro aqui no jogo tá pessoal, é, joguinho bacana aí ó, já tô com uma faca aqui já ok O game tá me ensinando né, algumas coisas ó, vou tá craftando aqui uma mochila Aquela coisa bem básica do Last Day 1 Earth tá, beleza, não sei se tem outras linguagens velho Primeira vez que eu entro no jogo, como eu disse pra vocês E mano, daqui a pouco eu vou tá saindo, é um pouco corrido pra mim pessoal Minha escola toma bastante tempo né, de mim velho, por causa de vários trabalhos e tal Então, eita porra, me matei sem querer velho, eu apertei ali Enfim, então galera, é, nem sempre consigo dar atenção que eu quero pro, pro canal entendeu Mas enfim, deixa eu craftar aqui uma, um machado velho Ah, tem que achar madeira né, lógico e, madeira e algumas pedras cara, então vamos procurar madeira por aí Ah pá, parece ser bem extenso velho ó, um zoom visão aqui já Bora moleque, sai Vê se ele dropa alguma coisa, dropou corda, beleza Ok né velho, já achei pedra, eu queria achar madeira agora hein pessoal Senão eu não vou conseguir craftar né, um machado e tal Ó, não pode sair ou pode? Ah, eu saí Sabe que tinha que construir casa, como alguns outros jogos né E assim galera, minha mais sincera opinião É, em relação ao jogo Cara, é, as cópias de Last Day 1 Earth mano Já não tem como mudar a linguagem Tem muita cópia velho, de Last Day 1 Earth né Eu acho que tem muita, mas muita cópia mesmo velho Tem, inclusive a própria, a própria Kef, que é a desenvolvedora Ela compra algumas cópias né, ela já comprou o Green Soul né E se ela comprou mais um jogo eu não me lembro, mas enfim E tem cópias cara, que eu até acho melhor que o próprio jogo pessoal Por exemplo, o Westland Survival é de faroeste né O Green Soul é medieval, então tem o Jurassic Survival que é de dinossauros Então tem várias cópias aí pra gente escolher um tema né mano O próprio Last Day 1 Earth não tem É, não tem, ó, achar madeira Ele não tem multiplayer né velho, é uma coisa que eu já queria há muito tempo, enfim Ok, tem um bicho aqui ó, vamos matar ele aqui Então, tem como você selecionar uma personagem feminina tá Enfim galera É, era pra mim trazer a gameplay ontem pessoal Só que o jogo tava dando erro tá Aparecia uma mensagem, que eu não me recordo o que era Mas falava de que dava erro e tal cara Já posso construir aqui o machado Beleza, bora construir então É isso aí velho Beleza, já construí, agora posso tá craftando aí As madeiras aí galera Mesma coisa tá Eu acho que os desenvolvedores deveriam ser um pouco mais originais Um pouco não, muito mais originais né Mas pessoal É É uma cópia bacana, eu não vi assim muita diferença em questão do Last Day 1 Earth pra esse jogo né É, os animais, tem alguns animais aqui, tem zumbi também Né, uma parada bem parecida mesmo com o Last Day 1 Earth Eu não vi nenhum tema não, eu vi um cachorro lá Né, mas ele, ele sumiu aquele cachorro até né mano, enfim Deixa eu ver uma parada aqui pessoal Deixa eu ver as coisas que a gente pode tá construindo aqui Eu sempre curto olhar isso né velho Machado, tem uma faca normal Kit médico, bolsa Tem um carro mano, bacana Estila, capacete MP5 velho, massa M16, AK47 Ah, eu já não vi nenhuma diferença não pro Pro próprio Last Day Enfim galera, não vou estender muito a gameplay Porque aquela coisa né velho, é uma coisa bem manjada né Eu também tô sem fone velho, tô gravando um vídeo sem fone aqui Vou comprar um amanhã, tá na quarta né velho Então, eu espero que o áudio saia pelo menos no mínimo razoável aí pra vocês Ué, tem um bote, parece um zumbi né Bora matar ele então, beleza Desvia, não dá pra desviar né velho Tá beleza, matamos, ó Tem corda e folha E bom galera, é isso aí né, joguinho bacana Eu acho que vale a pena vocês estarem baixando aí o game Pra quem se interessou, vou deixar o link aí na descrição Pela apkpule, beleza É só baixar e instalar velho É, novamente galera, obrigado pelos mil inscritos Não por aparelho especial Mas muito obrigado mesmo né velho Pra quem não tá ligado, eu tinha um canal De 2.500 inscritos E esse aqui é outro né mano Vamos tentar recuperar aí Os inscritos perdidos, beleza Então é isso Valeu e fui Tchau 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 Tchau